Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Tiago de Palatibre! Já sabem quem é, né? Paulinha escamosa! E pros canalhas, não tão comendo nada! Faca na batida! Então vamos! Ei, canalha! Ei, canalha! Tás vacilando com a mina errada! Ei, canalha! Ei, canalha! Tás vacilando com a mina errada! Ei, canalha! Valoriza a tua bebê! Ei, canalha! Valoriza a tua bebê! Se você me trair, também vou trair você! Se você vacilar, eu boto o Gaia em você! Tás vacilando, né? Tu tá pensando que é o tal? Vacilão com média! Tu tá pensando que é o cara? Pega todo o dinheiro e vai gastar com as mandada! Que só quer usufruir eu a fiel em casa nada! Ei, canalha! Ei, canalha! Tás vacilando com a mina errada! Ei, canalha! Ei, canalha! Tás vacilando com a mina errada! Ei, canalha! Valoriza a tua bebê! Ei, canalha! Valoriza a tua bebê! Se você me trair, também vou trair você! Se você vacilar, eu boto o Gaia em você! Se você vacilar, eu boto o Gaia em você! Tás vacilando com a mina errada! Ei, canalha! Valoriza a tua bebê! Ei, canalha! Valoriza a tua bebê! Se você me trair, também vou trair você! Se você vacilar, eu boto o Gaia em você! Tás vacilando, né? Tu tá pensando que é o tal? Vacilão com média! Tu tá pensando que é o cara? Pega todo o dinheiro e vai gastar com as mandada! Que só quer usufruir, eu a fiel e casa nada! Ei, canalha! Ei, canalha! Tás vacilando com a mina errada! Ei, canalha! Ei, canalha! Tás vacilando com a mina errada! Ei, canalha! Valoriza a tua bebê! Ei, canalha! Valoriza a tua bebê! Se você me trair, também vou trair você! Se você vacilar, eu boto o Gaia em você! Vem, J Diego! A mídia aceita, meu amor! Hahahahahahaha